O primeiro dia do mês de novembro iniciou com uma triste notícia para amigos e admiradores da artesã Josefa Alves dos Reis, a Zefa. Ela partiu desse plano e deixou, além da saudade, muita admiração. Josefa Alves dos Reis é natural do interior de Sergipe. Nasceu em 1925 na cidade de Poço Verde. Criada no sertão da Bahia, conviveu com a seca e a miséria. Migrou para Araçuaí no ano de 1962 com sua cunhada Francisca, em busca de uma vida melhor. A Zefa representa para mim, é uma amiga, uma grande amiga para mim. É uma pessoa de paz, uma pessoa bondosa e que me ajudou muito. Então eu não tenho assim como pagar isso. É uma gratidão e tanta que eu sinto por ela. Zefa trabalhou como mascate pelas ruas de Araçuaí e entrou para a vida de artesã por acaso, inicialmente moldando uma mistura de barro, farinha de trigo e cinzas. Permaneceu trabalhando barro por algum tempo, até começar a talhar esculturas em madeira de forma única. Zefa representa os artesãos do Vale de Equitunha, do Brasil. Era uma pessoa simples, humilde e que sabia receber muito bem a todos. Todas as pessoas que chegavam lá não tinham discriminação. E sempre uma pessoa aberta a estar com todos. O que a natureza do Vale oferecia, Zefa usava de matéria-prima para a criação de suas peças. Além de escultora, gostava de contar casos e benzer as pessoas. Não tinha nada em mãos. Totalmente desprendida de bens materiais, possuía um espírito solidário. Mas principalmente o que me chamava a atenção dela era essa coisa da partilha, né? Você podia dar uma cesta básica de manhã, às vezes de tarde você chegava lá e não tinha mais nada. Porque chegou alguém precisando, né? Ela distribuía. Então Zefa, para mim, foi um exemplo desse desprendimento e dessa capacidade mental até de guardar as histórias. Ofertou várias oficinas. Deixou um grande legado. Entre eles, o artesão Márcio, que a havia como inspiração. Participou de feiras e exposições pelo país. E com isso, a artesã pôde espalhar suas peças por várias regiões. E até mesmo em outros países, colecionadores têm suas esculturas. Zefa foi uma amiga, uma grande amiga, uma referência. Uma pessoa de extrema bondade e que tinha um jeito muito peculiar de ser, de viver, de ver a vida. Que nos deu muitas lições. Josefa Alves dos Reis, carinhosamente chamada Zefa, trouxe importantes premiações para o Vale do Jequitinhonha. Mas ainda assim, escolheu viver de forma simples, sem acumular posses. Já com a idade avançada, deixou de trabalhar suas peças. Mas ainda assim, orientava seus discípulos, fazia novos amigos e cultivava os antigos. Que hoje, ficam com as lembranças e a saudade. A dona Zefa, para nós, representou a nossa chefe, a nossa mestra. Representou tudo na nossa vida. A pessoa mais importante que, para mim, foi a dona Zefa. Ela é tudo para nós. É uma família que, eu não tenho nem palavras para falar, tudo de bom para ela. Ela merecia tudo. Tudo de bom ela merecia. Era uma pessoa que todo mundo gostava, inclusive nós, e ela também gostava muito da gente. É tático, eu fico muito orgulhoso dela ter me escolhido. Escolhido nossa família para cuidar dela. A dona Zefa significou na nossa vida. Eu, para mim, ela foi uma mãe, uma avó. Tudo para mim de bom, né? Porque é uma pessoa que ajudou nós muito. Ela nunca vai morrer. Ela vai estar sempre viva em nosso pensamento e em nosso coração. Bloco 015, 1,60. 020, 1,70. Laje isopor, 28 reais. Lajota, 25 reais. Canaleta, 1,20. Cimento Cauê, 22 reais. Trabalhamos com retroescavadeira. Mix pré-moldados. Da base ao acabamento. 3731-2339. Croaçã, focácia, pão de sal, rosquinha de coco, bolo confeitado. Padaria Gabriela. 3731-3343. A organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Malas, bolsas e carteiras a partir de R$ 34,90. Toalhas R$ 19,90. Calças R$ 89,90. Blusas R$ 29,90. Sandálias R$ 29,90. GM Magazine. 3731-2081. Conheça o consórcio Fercoi. Planos a partir de R$ 100,00 por mês. Doze meses para pagar. Na Fercoi Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoi. Onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33-999-54-3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí. Localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas.